MÚSICA MÚSICA Reporter MÚSICA 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 SITUAR MÚSICA 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 Para cheirar teu bacalhau, Maria, para cheirar teu bacalhau, Maria, sim, deixa-me ir lá, deixa-me ir lá, para cheirar teu bacalhau. Paravam! Para cheirar teu bacalhau, Maria, sim, deixa-me ir lá, cheirar teu bacalhau, Maria, sim, deixa-me ir lá, matter-me ir lá, para que cheirar teu bacalhau, Maria, sim, olha. Mariasinha, deixa-me ir, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau. Mariasinha, deixa-me ir, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau, meu bacalhau.